E aí Trip Lovers, um bom dia pra todos Olha esse lugar aqui ó 6 e meia da manhã, esse aqui é o quintal da minha casa, como vocês sabem Isso aqui tá na palma da minha mão, porque eu moro aqui, certo? Coisa linda E família, vamos voltar aqui para o que interessa Meu, tem o nosso vídeo da funicular E aí o Lucão foi e comentou nele, né? Que a trilha era muito da hora, então Enfim, eu não lembro agora o que ele tinha comentado E meu, o Lucão, tipo assim, eu sigo ele já faz muito tempo Não é tipo um tempinho É coisa de 3 anos assim, eu sempre tô acompanhando os vídeos dele E meu, eu nunca imaginaria na minha vida Que a gente ia fazer um vídeo junto Ele comentou no nosso vídeo Eu e a Janinha fizemos o convite pra ele Pra ele vir na nossa casa E a gente poder fazer essa trilha da funicular E meu, o homem, ele topou, você acredita? Eu daqui a pouco vou buscar ele Eu tô tão ansioso, tô tão feliz Que pra mim, tipo, vai ser da hora demais, mano Porque eu acompanho ele muito tempo Eu tô sempre vendo o trampo dele E é youtuber também como a gente, né, mano? Então a felicidade é muita E família, não tenho nem muito o que dizer Eu já tô indo lá buscar ele E eu tô muito ansioso E eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui E agora vamos voltar aqui, ó Da hora que eu acordei Já pra ir pra trilha Então vamos voltar lá, ó Bom dia 6 horas da manhã Salve, trip lovers Começando mais um vídeo aqui hoje, família E hoje adivinha que a gente vai fazer Aquela loucura doida Que vocês gostam Teve o nosso vídeo da funicular Que a gente fez até a casa de máquina Mas agora vai ser diferente, família A gente vai fazer a travessia completa Até com o batão Infelizmente O meu almozão aqui não vai Que eu não vou poder ir Que eu tenho compromisso Na quarta-feira Tá ligado Mas a gente vai ir Pra fazer a travessia completa Da funicular E vai mostrar tudinho aqui pra vocês E também, ó Quem vai tá com nós, família Dá um salve aí, meu mano É nóis, mano Tamo junto Loucão e o YouTube, ó Pra quem não sabe O mano faz uns vídeos De casa abandonada De uns picassinhos Que nós vai da hora Então já aproveita E sair lá Vou deixar o link dele Aqui na descrição também Dá aquela moral E tamo junto Vamos lá Que hoje tem muita coisa ainda Bora Bora Bom, família A gente já tá aqui agora Na estação de Santo André Já comprou o nosso bilhetinho Vai ser a primeira vez Do Lucão Primeira vez mesmo, mano Andando de trem, mano Então ele se prepara Que vai ser da hora E ainda tem muita coisa por vir Aqui, ó Aí, ó Passe Aera, passou Aí vem aqui, ó Não, joga a flora aqui Já era Já era? Só isso? Só isso Aqui é a opinião, tchau Esse aqui vai sentido braido A gente vai ter que pegar voltando Em sentido Rio Grande da Serra A gente vai pra lá A gente vai sair do meio da cidade grande E vai pegar Vai pegar sentido O meio do mato, sabe? Demorou E é isso aí A televisãozinha aqui Pra jogar um Play 4 Imagina jogar um Um Playzinho aqui Imagina um celular desse tamanho Assim, ó Será que é todos? Ai, agora é Bora que ainda Bora que ainda tem muita coisa Bora, bora Bora, bora A gente vai pegar a escadinha aqui, ó Travessado até o outro lado Bora Daqui a pouco a gente tá lá, família Hoje o dia promete A travessia vai ser bonita Eu também Eu vou dormir na rede hoje Vai ser minha primeira vez Dormindo na rede Não vou dormir na barraca Tô nem levando Eu tô levando na barraca, mano É Tô levando na barraca qualquer coisa Mas já dormo na barraca, velho É, se tiver muito frio Mas caso eu vou dormir na rede Porque eu nunca dormi na rede Ainda mais lá no funicular E é isso, mano Hoje vai ser da hora E aqui do outro lado Já tem um trem aqui Que tá parado Esse é diferente, hein, Lucão? Todo curvado Imagina, se lá dentro vai soar Vem com o tadinho Ó um lá dentro Lá um lá dentro Não lá atrás Lá com a luz acesa Aqui lá ele tá indo Ele tá indo pra lá E hoje, família Vai ser um dia especial Tá chovendo Como vocês tão vendo Tá mal garô Nunca fiz a funicular Na chuva Também a gente não sabe Como vai estar o tempo lá Mas, meu Hoje vai ter muita novidade Vai ser novo até pra mim também Eu já tô com ansiosão Você vê da onde mesmo, Lucão? Mogi Iguaçu, velho Mogi Iguaçu De onde que o cara veio? Mogi Iguaçu Longe? Fazer a funicular ainda É louco Vai ser da hora Vai ser da hora, família Dependendo assim do tempo Se o tempo tiver melhorzinho Amanhã a gente vai fazer A travessia completa A gente já vai descer Até com o batão Mas se tiver muita chuva mesmo A gente só vai até a casa De máquinas ali Só pra vocês Terem um pouco da sensação Pro Lucão ter a sensação De entrar naquele túnel Abandonado lá Eu não sei como que é lá pra lá Mas aqui pra gente tá no arzinho Melhor já É Não, se tiver assim A gente faz qualquer coisa Não, assim dá pra fazer, né Vamos atravessar tudo É isso, é isso Bora Bora, nós estamos ansiosos, hein, família E agora aí os próximos takes Daqui a pouco a gente tá lá Chegou, Lucão Chegou, vamos embora As mochilas aí, as dos homens Preparada A sua tá aqui É, eu não mostrei muito Mas aqui tá a mochila do Do Nicolas Aqui tem cadeira, barraca Mano, panelinha Preparado Nós estamos preparados Já vai na mão, viu É isso Só vamos Bora 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 É, estamos aqui dentro Olha o tanto de lugar que tem aqui, mano Isso aqui é tudo Mano, cada um é uma cidade diferente É Tudo isso aqui é muito grande Daí a gente vai pegar o busão Vai ter a cidade de Paranapiacaba E aí de Paranapiacaba A gente vai começar a trilha Sentido funicular, né Vai dar aquele rolê de Paranapiacaba Pra você conhecer Depois vai pegar o sentido funicular Lá da cidade Vai ser da hora, mano Nossa, já tô ansiosão, hein Dessa vez vocês vão ver A adrenalina aqui é realmente Tá em cima da ponte, mano Porque eu vou colocar a GoPro na cabeça Vou mostrar realmente O que a gente vai passar lá, velho A cabeça, no peito É Eu vou fazer umas tegas de fora Você passando Porra Você é louco, mano Deixa vir, deixa vir, família Vai tá da hora Já já a gente tá lá, hein E aí, família Estamos chegando aqui agora Na estação de Rio Grande da Certa E ó Só pra vocês terem uma noção Aqui já é bem matão Rutezão Porque é ansiosão, irmão? Pô, agora você tá acelerando O coração aqui, mano Tá bom pra entender, né A cidadezinha A cidadezinha é bem rutezinha Assim mesmo que eu falei Tudo simplesinho E agora a gente vai descer Na estação antiga Vambora, família Que hoje tem muito mais ainda, hein Já era? Colocou a bolsa? É somente que isso, cara Para, para, trem Para, trem Vai, puxa o freio Puxa o freio Para o cara parar As máquinas já Cuidado, hein Cuidado Se cair aqui é triste Chegamos aqui E a estação? E o tempo? E o tempo tá bom, hein Deu uma limpada Pra estar calorzinho E a estação de Rio Grande É isso, né, família Pra quem é inscrito no canal Aí já viu vários vídeos A gente vindo aqui Que a gente já mostrou Um monte de cachoeira Então eu não vou mostrar Muita coisa Vou partir já Daqui direto lá Pra trilha Que vocês sabem Tem o Uber e tal Que pega Quem é inscrito no canal Sabe Quem não viu o vídeo Da funicular Que a gente fez Até a casa de máquina Vê Entra no canal Corre lá pra baixo Ver que o vídeo Vai estar lá E hoje vai ser O vídeo da travessia completa Então vai estar diferente Então só pega Esse tankzinho aqui Dessa estação Que sempre que eu vim aqui Eu vou fazer questão de fazer Porque realmente Eu amo esse lugar Isso aqui pra Belinda De verdade Imagina o tanto de gente Que já não passou Isso daqui, mano Em todos os cizanos Nossa, você é louco Isso aqui você tem Quase de... Que ano que é mais ou menos? Ah, acho que é que ano Que eu não gosto Ah, não, nada a ver Nada a ver E o mais da hora é isso aqui, né, mano? Que é o briso Parece um negócio de... Aqueles de Drácula, Gárgula, sei lá, né? É, eu ia falar que parecia café Mas não parece não Parece grande café Mas não parece não É, também, também Parece Aqui, o que que parece isso aqui? Olha só, uma pessoa, mano Ah, não, não Parece minhas... A gente tá brincando, família Toda brincadeira tem limite Sabe como que é, né? Vai, vai com as duas Bora, Lucão Passa a moto aqui, mano? Passa, passa Não, rosca não, vai Passou, passou Continua, moleque Aê Qual que é a sensação De passar aí, ó Mano, cadê minha câmera? Ah, tá aqui Mano, diferente, velho Diferente E do nada Depois de muitos anos Encontrei meu padrinho Trabalhando na estação Devo que deve dar certo Ah, mó da hora, mano Satisfação Um salve pro meu padrinho aí Que eu sei que ele vai ver esse vídeo Então um salve pra ele Um abraço Um beijo da tripiléu, homens Poxa, olha o cachorro Que parece uma vaca ali, ó Vocês tão vendo? Tão vendo Ah, é a trilha do trem, ó Aqui a gente passa pelo meio dela, Lucão Agora vamos pegar O metrô O busão, pô Vai pegar o busão aqui, ó Onde tem um pessoalzinho aqui já, ó Nosso busão já chegou aqui, ó Esse aqui vai ser 7h40 Mas também se joga É, 7h40 Vai deixar nós lá na trilha já Vamos lá, eu passo a idade Partimos, família Ó o vô, vamos se aventurando aí, ó E de ônibus, você já andou? Porra Aí tá de brincadeira, né? De ônibus, brincadeira Já tamo no busão Daqui a pouco tamo chegando na cidadezinha Hoje vai ser da hora, hein? E avisa um dos homens aqui, ó Daqui pra lá é só mata, hein, Lucão? Muito bom Só mata daqui pra lá E aqui é assim, ó É um assento só pras mochilas É, é É a mochila que acompanha, né? É, assento aqui, ó A mais nova bebê A minha aqui também, ó Jogada, bichinha É Claro que daqui a pouco a gente tá lá, hein? Falta pouco E família, chegamos 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 Uhul Sejam bem-vindos à cidade de Paranapiacaba Em 1867, quando a vila foi criada para receber imigrantes vindos direto da Inglaterra Contratados para trabalhar na construção da primeira ferroviária paulista A linha que liga a Santos Jundiaí Que na época foi importante avanço para o sistema ferroviário do Brasil Para acomodar os novos moradores O lugar recebeu várias construções Como rua, pontes e casas Locais que foram preservados e mantêm vivo a memória De um dos períodos de maior desenvolvimento da ferroviária no país Depois de longos anos de obra Em 1946, a empresa inglesa deixou de ter a consensão para a construção e exploração da linha Dessa forma, o vilarejo foi incorporado ao patrimônio do governo federal Sendo adquirido pela Prefeitura de Santo André em 2002 Tornando-se uma das mais importantes atrações turísticas da cidade Construída pelos ingleses, a Vila de Paranapiacaba É um destino perfeito para os turistas Que gostam de conhecer lugares cercados pela natureza e rica com história Ao visitar a região, você entenderá o porquê o local é uma parte europeia no estado de São Paulo Com construções antigas e museus, o distrito sabe como ninguém transportar os seus visitantes para uma viagem ao tempo No período em que o vilarejo foi fundado por imigrantes vindo da Inglaterra Além de história, a região possui também belezas naturais de tirar o fôlego Já que estamos na Serra do Mar Com belas cachoeiras, parques naturais e uma rica fauna Que tal curtir uma natureza em dias de calor? Entre um passeio e outro, não deixe de apreciar também a culinária local Que é deliciosa E possui restaurantes, bares e cafeterias E também não podemos esquecer a Igreja de Bom Jesus de Paranapiacaba Construída no ano de 1880, ela fica ao lado do cemitério do vilarejo Sendo um dos lugares mais visitados pelos turistas Por mais simples que seja, a Igreja de Bom Jesus é um passeio em Paranapiacaba bem interessante e vale a pena uma visita Ah, e lembrando que Paranapiacaba tem muitas trilhas e cachoeiras Pra vocês que seguem a gente aqui no canal, já sabem da metade das trilhas Porque a gente já mostrou tudo pra vocês E se vocês não é inscritos, já se inscreve no canal, deixa aquele like Chama todo mundo pra assistir, ativa o sininho, deixa aquele comentário Vamos fortalecer a família pra gente poder trazer mais vídeos pra vocês E também não podemos esquecer do nosso convidado Lucão Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo Você já corre lá, já se inscreve no canal dele E vamos ajudar o homem que ele tá chegando perto dos 100k Pra cima, família Trip Lovers, Lucão, todo mundo junto E é nóis E agora, bora pro vídeo Agora a gente tá aqui dentro do cemitério Dentro do cemitério de Paranapiacaba E eu tô mostrando aqui pro Lucão, né E é daquele jeito, bem antigo As pessoas bem antigas Fala aí, Lucão Antigana mesmo A gente nem tinha nem nascido O cara já tinha nascido e morrido já Muita coisa E pra quem não viu, né, já sabe Corre lá no canal, arrasta pra baixo Procura o vídeo de Paranapiacaba Que vocês vão ver isso aqui detalhadamente Aqui é só uns takes pra vocês verem E é isso, família Isso aqui é o quintal de casa do cão Isso aqui nós vem direto aqui O pessoal que é do canal lá já Conhece Paranapiacaba na palma da mão Então, família, depois daquele rolê Na cidadezinha de Paranapiacaba A gente vai começar agora a fazer a trilha Pra funicular A gente vai começar agora A gente vai começar agora a fazer a trilha